Curizado, o negócio é o seguinte, Grêmio e Cruzeiro empataram em 1x1 na noite desta quarta da Arena, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe do técnico Renato Portaluppi, mais uma vez, não teve uma atuação convincente e na base da superação da individualidade do atacante Luiz Soares, conseguiu garantir o empate. As duas equipes se enfrentam novamente no final do mês de maio, aí com o jogo em Belo Horizonte. O Grêmio precisa vencer, se conseguir um novo empate, a decisão vai para as penalidades. Tudo sobre Grêmio 1, Cruzeiro também 1, neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo ZAPAY, mas não te preocupa com isso. Aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, coloquei um link para que todos vocês baixem o aplicativo da ZAPAY, que é gratuito e é credenciado pelo nosso Detran RS. Mas, Menegas, o que faz o aplicativo da ZAPAY? Ali no aplicativo, você olha os débitos do teu veículo, do teu carro, do teu caminhão, da tua moto, licenciamento, IPVA, tem alguma multa, melhor ainda, no próprio aplicativo, que eu repito, é gratuito, todos vocês podem efetuar a quitação. O pagamento desses débitos, utilizando o cupom promocional MENEGET25, vocês terão um desconto nas taxas de 25% para o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito. ZAPAY, tem link aqui embaixo, no primeiro comentário. Em nome de ZAPAY, eu rodo a vinheta e, a seguir, te conto como o Grêmio empatou com o Cruzeiro, quem foi melhor, as deficiências da equipe de Renato e como conseguiu chegar, pelo menos, à igualdade de forças nesta briga por vaga nas quartas da Copa do Brasil. Mais uma vez, não foi uma boa partida do Grêmio. Como contra o Palmeiras, contra o Bragantino, contra o Fortaleza, o adversário foi melhor dentro da arena, desta vez, em jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Renato tinha praticamente todos os jogadores à sua disposição, mas também é verdade que ele perdeu o PP há 13 minutos, sentiu uma lesão, pode ter que retornar ao departamento médico. Renato chamou o Carbaixo, que ainda não está embocado, está desembocado, não está com o ritmo ideal, longe do Carbaixo, que a gente já viu no próprio Grêmio durante o Campeonato Gaúcho. O fato é que, desde os minutos iniciais, se viu um Cruzeiro melhor organizado taticamente. Pepa, que chegou a menos de dois meses, faz um grande trabalho na equipe mineira, que é exemplo do Grêmio, emerge da segunda divisão, mas fez investimentos muito abaixo daqueles que o Renato teve. E o Cruzeiro conseguiu, com o Bruno Rodrigues, há oito minutos, um chute na gaveta. Não acho que o Grêmio tenha responsabilidade neste gol, colocar o time mineiro em vantagem, num lance em que o Bruno Rodrigues recebe a bola na intermediária, e o Fábio, lateral gremista, na minha opinião, concedeu um generoso espaço para o atacante cruzeirense, que dominou a bola, pegou, ajeitou e colocou na gaveta. A partir daí, o Grêmio sentiu um gol e a arena ficou ansiosa. Isso foi repassado para os jogadores do time de Renato. O Cruzeiro passou a se defender numa linha de cinco, com três jogadores no meio campo, dois atacantes que deram um enorme trabalho. A vinte e dois minutos, Ramiro perdeu uma chance escancarada, Bruno Alves salvou, o Ramiro dominou mal a bola. A vinte e oito, foi o Soares que perdeu, livre, na risca da pequena área, lance imperdível. O Grêmio melhorou na segunda metade deste primeiro tempo, depois que passou o susto do gol. E a quarenta e sete minutos, quando o Grêmio era melhor no final do primeiro tempo, Bruno Rodrigues chegou a driblar o grande, adiantou um pouquinho a bola, deu tempo de uma ótima recuperação do Kahneman. O Bruno Rodrigues acabou se atrapalhando depois de driblar o grande, senão o Cruzeiro faria o segundo gol, que seria um desastre. O Renato não mexeu o time no intervalo, foi mexer a três minutos, com o Zinho no lugar do Vina. A vinte e nove colocou o Galdino e Natan, retirou o Fábio e Cristaldo, passou o Bitelo para a lateral direita. Bitelo é uma espécie de oiô do Renato, quando ele tem que mexer no time, ou ele recua para a volante, ou ele bota na lateral, acho que é um equívoco, porque o Bitelo tem sido, no conjunto da temporada, o melhor jogador do Grêmio. E quando ele começa a se deslocar, ele perde qualidade. Mas foi a maneira que o Renato tentou ser inventivo. O Grêmio praticamente não jogou o segundo tempo. E eu tenho uma impressão de que o Grêmio também tem problemas físicos, de que o time do Grêmio cansa na segunda etapa. O Cruzeiro tentou administrar a vantagem, ainda que em alguns momentos tenha chegado próximo ao segundo gol. Mas foi de Soares o lance inventivo a 33 minutos. Quando ele recebe do Bitelo, ajeita, e aí, na minha opinião, ele deu um bico, um chutaço na bola, surpreendeu o goleiro Rafael Cabral, o bom goleiro do Cruzeiro, um chute muito forte, uma pancada, empatando o jogo. Não foi o placar mais justo, porque o Cruzeiro, eu repito, é melhor organizado, taticamente, por este português, o técnico Pepa. Mas o 1x1 deu ao Grêmio uma esperança para o jogo de volta no dia 31 de maio. Lembrando, no domingo, o Grêmio volta a focar no Campeonato Brasileiro. Tem o Clássico Granal, domingo, no final do dia, seis e meia na arena. Um jogo importante para o Renato, que é especialista em clássicos, tentar marcar a recuperação da equipe, que vem de uma sequência turbulenta. Vamos para a cotação. Grando, não vi culpa no gol. Uma outra defesa interessante, nota seis. Fábio abaixo, quatro. Bruno Alves, cinco. Kahneman, muito abaixo o Kahneman, mas ganha um pontinho a mais, porque salvou um gol, nota cinco. Reinaldo, cinco. Vídia Sante também, cinco. Fez uma ótima jogada no final da partida. Deblou três jogadores por pouco. Não fez o segundo gol. Já estávamos nos acréscimos. Leva cinco. Pepe, sem nota. Jogou treze minutos. Carbaixo, no seu lugar, nota cinco. Bitello, hoje um pouco abaixo. Não foi o Bitello de sempre, mas ainda assim, é um jogador que tem uma lucidez no meio campo gremista. Cinco. Cristaldo, muito abaixo o quatro. Vina, mais abaixo ainda, três. Soares, fez o gol inventivo. Um chutaço de bico, na minha opinião. Não foi de três dedos, nota sete. Entraram Natan, além do Carbaixo. Natan, 29. Deu boa movimentação, nota seis. Galdino também é 29, nota quatro. Izinho, aos treze minutos, chegou a tirar um xilique do Renato. Pelo amor de Deus, pediu o Renato à beira do campo. Faz só o que eu estou te pedindo. Nota quatro para o Zinho. Para o técnico Renato, que, na minha opinião, não chegou a ser engolido pelo Pepa, mas teve enormes dificuldades, mais uma vez, contra o time organizado pelo técnico português e sai da arena com resultado amargo. Ele só não foi pior porque o Grêmio empatou o jogo da metade para o final, aos 33 do segundo tempo, nesse chute do Soares. Mas o Grêmio, em desvantagem, tem que vencer o jogo de volta. Não, ainda não. Nota cinco para o técnico gremista. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, além do sininho, valendo o like de vocês. o vídeo é para ZAPAY. Tem link aqui embaixo, credenciado pelo Detran GS, um aplicativo que te permite olhar e já realizar a quitação dos débitos do teu veículo. Carro, caminhão, moto, IPVA, licenciamento, multa, utiliza o cupom promocional MENEGET25 para que todos vocês ganhem 25% de desconto de abatimento nas taxas para o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito. ZAPAY. O link aqui embaixo, no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.